Falando em educação, tem novidade para os mais de 238 mil estudantes contemplados pelo programa Pé de Meia aqui no Estado. Veja no Minuto On. Boa noite, Pablo. E a você que nos assiste, começam amanhã, dia 26 de março, os pagamentos do programa Pé de Meia do Ministério da Educação. Trata-se de um valor de 200 reais chamado pelo governo de incentivo matrícula que será acreditado automaticamente em contas digitais dos alunos na Caixa Econômica Federal. Aqui na Bahia, serão mais de 238 mil estudantes contemplados. Vale destacar que o pagamento ocorre de forma escalonada em todo o Brasil, conforme o mês de nascimento dos alunos. Amanhã, por exemplo, será feito para os nascidos em janeiro e fevereiro. Na quarta-feira, dia 27, serão de março e abril e assim por diante até a próxima quarta-feira, 3 de abril. Para conferir o calendário certinho, os detalhes, é só acessar o aratuom.com.br. Pablo.